Bú, balançou, a brisa subiu pra mente, garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do pé Bú, bú, balançou, a brisa subiu pra mente, garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do pé Salve, salve rapaziada do canal, tamo aqui com mais um vídeo, meu nome já montou o vlog né rapaziada Hoje o vídeo vai tá saindo um pouco mais tarde né mano, cês tão ligado Ou talvez vão tá saindo no outro dia né mano, porque tá difícil pra trazer vídeo pra vocês né mano Mas tá tudo suave galera, já vai deixando o like aí mano, já vai se inscrevendo também Rumo 450 inscritos ainda nesse mês, melhor, no mês que vem né galera Então né rapaziada, aqui mano, tamo aqui com a nossa R1200 mano, cê é louco galera, olha aqui pra isso mano Olha essa nave tio, olha que chave ó, o grauzinho né Mano, se a gente gravar um vídeo sem grau galera, pode dar dislike mano Se gravar um vídeo GTA sem grau, pode dar dislike meu parça Sem grau nós não fica Vai até uma musiquinha né brothers Final de semana riu né galera, sem cap e sem placa Tô de meiota, bom de puxando de 150 e rola o cabo Encontra quem gosta, final de tarde Nossa, mano deu um branco agora Final de tarde, esqueci mano Mas beleza galera, falou, vou no vídeo rapidão É nada, deixa o like aí, filmeza, tamo junto, falou Fui rapaziada